Voltaste hoje querida minha Para dizer só nem de verdade Tiraste o mundo de ponta a ponta Sentindo o aroma da cruel saudade O mundo foi o seu grande mestre Que trouxe-a de novo para os braços meus Trouxessem também a grande esperança Da luz brilhante dos olhos teus Quando partiste era mentirosa Cheia de ódio e falsidade Voltaste hoje arrependida Me deu carinho e felicidade Cantamos hoje a canção do regresso Ouvimos baixinho a canção do adeus Seguimos agora para o fim da vida No mesmo caminho que a sorte nos deu Quando partiste era mentirosa Cheia de ódio e falsidade Voltaste hoje arrependida Me deu carinho e felicidade Cantamos hoje a canção do regresso Ouvimos baixinho a canção do adeus Que rimos agora para o fim da vida No mesmo caminho que a sorte nos deu Ouvimos baixinho a canção do adeus Ouvimos baixinho a canção do adeus Ouvimos baixinho a canção do adeus